Vocês não vão acreditar numa coisa dessa, mas a Tona Hilda ainda não acordou uma hora dessa, o Tauzinho tá morrendo de fome. Mas peraí que já vamos dar um jeitinho nesse ventão. Calma, Juju, peraí que eu tô chegando. Mas vocês não acreditam que o nosso pote ainda tava vazio, o Fomaloc chama a mamãe, né? E olha só, Juju, a mamãe tá chegando, que delícia. Ah, sem dúvida nenhuma, mas essa é a melhor hora do dia. A hora de renovar nossas energias pra brincar bastante. E a nossa raçãozinha de filhotes nos dá muita força pra brincar. Muita saúde, hum, e é muito gostosa, né, Tauzinho? Bom, amiguinhos, já tô satisfeita para brincar um pouquinho. Peraí, pensando bem, acho que eu quero mais um pouquinho. É, né? Depois, só eu que sou o Gose. A joala, sério, né, Tauzinho? Tava muito deliciosa essa ração.